Na madrugada desta quarta-feira, através de denúncias, a Polícia Rodoviária Federal da 4ª Delegacia aqui em Ponte de Lacerda conseguiu deter um homem que estava vindo de Cuiabá, sentido a Rondônia. As informações que os policiais receberam é de que ele teria cometido alguns furtos na capital Cuiabá e estava se deslocando para Rondônia e passaria aqui pela 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais ficaram aguardando a vinda deste ônibus e ele foi abordado. Dentro do ônibus realmente estava essa pessoa, que foi constatada sim que ela estava com esses pertences furtados. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e o caso foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil. Assim como nos explica o inspetor Ayrton Antônio, chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. E teve essa informação que alguém havia roubado ou furtado esses dois celulares em um hotel em Cuiabá e que tinha a informação de que ele viria, estava se deslocando em um ônibus nessa direção sentido Rondônia. A equipe de serviço fez a abordagem nessa madrugada e conseguiu isso na localização dessa pessoa que praticou esse crime. Foi localizado realmente os pertences roubados, um dos pertences, que é um dos celulares, o outro ele havia vendido em Cuiabá. E foi feito o procedimento de praxe, identificado, feito a prisão dele, a apreensão dos equipamentos roubados e encaminhado para a Polícia Civil para que tome as devidas providências. A gente percebe que um valor em dinheiro também foi apreendido. Ele disse a origem desse dinheiro, inspetor? Ele falou que parte desse dinheiro, R$ 300,00, foi o valor que ele vendeu um dos celulares que ele roubou. O segundo montante, ele disse que era oriundo de serviço que ele tinha lá em Cuiabá. Então, nós não conseguimos confirmar realmente se a origem do restante do dinheiro era ilícita. O inspetor, ele fala-se também no local, inclusive, o furto de motocicleta. Ele relatou, disse a origem dela, onde que está? Então, tem a informação dessa motocicleta. Ele afirma que ele pegou essa motocicleta emprestada e que ela ficou na casa de alguém, um amigo dele em Cuiabá. Foi passada a informação para Cuiabá para que eles façam o levantamento lá através da Polícia Civil e localize essa moto e vê se, de fato, bate com essa informação que ele está passando, que foi emprestada, ou se daqui a pouco também foi um produto de roubo que ele praticou lá em Cuiabá, juntamente com os celulares. Ele mora na capital Mato Grossense ou mora aqui na cidade de Vilheny, Rondônia? Nós não tivemos essa informação. Ele estava trabalhando em Cuiabá, isso foi o que ele disse, e ele estava deslocando para Rondônia, mas não ficou confirmado onde que, de fato, é a sua residência. Rondônia